E ontem dia 10 de setembro aconteceu o primeiro Disneyland Paris Expo Foi meio que uma coletiva de imprensa para mostrar os planos para o parque da Disney lá em Paris, na França A grande estrela desse anúncio mais uma vez, como nos últimos anúncios da Disney, foi a Marvel A gente já falou aqui no canal que a Marvel vai ganhar um hotel lá no Resort de Paris Na verdade esse hotel é uma reforma do The New York Hotel que já existia lá na Disneyland Paris Agora ele vai se chamar The New York Hotel The Art of Marvel Mas dessa vez a Disney deu mais detalhes e novas imagens das artes conceituais desse hotel E até algumas fotos reais dos quartos Lá nesse hotel os fãs vão poder se hospedar em quartos dedicados aos heróis da Marvel Então tem quartos do Homem-Aranha, do Capitão América e de muitos outros super-heróis do universo Marvel Também vão enrolar alguns encontros com os personagens E mesmo as áreas comuns do hotel como o lobby, os restaurantes também vão ser temáticos No lobby dá pra gente ver que vão ter várias artes conceituais e alguns esboços dos quadrinhos E nos quartos vai ter um pouco mais de pop art, uma estética mais colorida Lá nesse hotel vai ter o Manhattan Restaurant Vai ser o restaurante de cozinha mais elevada do hotel E apresenta lustros inspirados no Palácio do Thor E o menu vai ter ênfase na culinária italiana O Downtown Restaurant vai ser inspirado em Nova York E vai apresentar um menu bem americano Já a Scaline Bar vai ser um bar especializado em coquetéis E vai apresentar a Skyline de Nova York nas janelas E se você prestar atenção nessas imagens Você vai conseguir observar alguns dos super-heróis do universo Marvel também Já o bar do lounge do hotel vai ser inspirado em Manhattan E vai ter aquela estética bem industrial Típica e até estereotipada de Manhattan Já a área infantil do hotel vai se chamar Marvel Design Studio Onde as crianças vão se divertir inspiradas nos quadrinhos As reservas desse hotel vão estar disponíveis a partir de 5 de novembro desse ano E o hotel em si abre no verão francês de 2020 E tem mais novidade da Marvel a caminho da Disneyland Paris O Marvel Super Hero Season é meio que um festival com tema Marvel Que acontece lá na Disneyland Paris Ele já aconteceu duas vezes e volta em 2020 Entre as atrações, os visitantes vão poder conferir shows com Capitão América O Homem de Ferro, Capitã Marvel, Homem-Aranha e muitos outros E lá na DVD 3 a gente já ficou sabendo que a área da Marvel Lá da Disneyland Paris vai se chamar Avenger Campus Assim como no California Adventure Embora similares, todos esses Avenger Campus vão ter suas singularidades E aqui a gente ganhou mais uma arte conceitual dessa área da Disneyland Paris A área vai ficar no Walt Disney Studios Park O segundo parque do Resort de Paris Além disso, esse parque ainda vai ganhar uma área do Frozen E uma área do Star Wars Todas as novidades que estão ao caminho do parque Começam a abrir em 2021 E a gente ficou sabendo que a atração do Homem-Aranha Que está sendo construída no California Adventure Também vai parar lá no Walt Disney Studios Park Nessa atração, os visitantes vão se sentir como se eles tivessem os poderes do Homem-Aranha Do dia 11 de janeiro ao dia 3 de maio de 2020 A Disneyland Paris vai celebrar Frozen Uma das histórias recentes mais populares da Disney Vai ganhar vida lá na Disneyland Paris Os visitantes vão poder encontrar vários personagens da franquia nos shows E também nos desfiles diários E é claro que os restaurantes do parque não vão ficar de fora E vão ter comidas temáticas de Arandel Frozen A Musical Invitation Traduzindo, seria Frozen um convite musical Essa atração abre dia 17 de novembro desse ano No Walt Disney Studios Park Nessa atração, os visitantes vão poder interagir com os personagens Aprender a dançar e cantar as músicas do filme E as novidades de Frozen não param por aí A gente já sabe que a Disney está construindo uma área totalmente dedicada à franquia Lá em Paris e também em Hong Kong Dessa vez, a gente ganhou mais uma arte conceitual dessa área E dá para ver mais detalhes A área vai incluir encontros com os personagens Um novo restaurante e também lojas E do dia 28 de setembro ao dia 3 de novembro desse ano A Disneyland Paris volta com as suas comemorações de Halloween Diferente do que a Disney está fazendo nos parques americanos Quem vai ser a estrela do show dos vilões Disney aqui E vai ser a Ursula E a partir do dia 28 de setembro desse ano Três novas histórias vão estar presentes na Twilight Zone Tower of Terror A famosa atração dos parques Disney ganhou uma vida nova lá no Walt Disney Studios Park em Paris As três histórias vão girar em torno de uma menininha que sumiu do hotel E cada um dos três elevadores desse hotel vão apresentar histórias diferentes Então para você ver todas as histórias da atração, você vai ter que ir três vezes nela E do dia 11 de janeiro ao dia 15 de março de 2020 Vai estar rolando um festival temático de Star Wars Nele os fãs vão poder conferir shows noturnos E encontro com os personagens famosos da saga Star Wars E no verão de 2020 vai retornar o festival de O Rei Leão Esse ano de 2019 foi a primeira vez que esse festival aconteceu E já é um dos favoritos dos fãs Então a Disneyland Paris vai repetir a dose no verão do ano que vem E para os fãs mais novinhos, a Disney está preparando um novo show Que vai ficar lá no Walt Disney Studios Park Esse show vai ter a presença de Mickey, Minnie e vários personagens do Disney Junior E a Disney também confirmou que em 6 de junho de 2020 Vai acontecer a segunda edição da única parada LGBTQIA+, dentro de um parque Disney Lá na Disneyland Paris E essas foram as novidades anunciadas pela Disneyland Paris Deixa aí nos comentários qual foi a sua novidade favorita Não esquece de deixar um like e compartilhar o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho